Algo aconteceu dentro de nós Quanto eu gosto de você Não é fácil de entender O meu jeito de querer Adoro viver aqui nessa terra Eu quero paz, não quero guerra Adoro viver aqui nessa terra Eu sou assim, não sei viver sem seu amor Sei que nasceu um mundo de paz Vou sentir teu calor, teu amor Muito mais Quero você, vou te beijar Quanta mulher bonita existe em Macapá Quero você, vou te beijar Quanta mulher bonita existe em Macapá Algo aconteceu dentro de nós Meu corpo tremeu ao ouvir tua voz Não sei dizer, nem sei como explicar Pois o destino me fez te encontrar Vou mostrando devagar Quanto eu gosto de você Não é fácil de entender O meu jeito de querer Adoro viver aqui nessa terra Eu quero paz, não quero guerra Adoro viver aqui nessa terra Eu sou assim, não sei viver sem seu amor Sei que nasceu um mundo de paz Vou sentir teu calor, teu amor Muito mais Quero você, vou te beijar Quanta mulher bonita existe em Macapá Quero você, vou te beijar Quanta mulher bonita existe em Macapá Quero você, vou te beijar Quanta mulher bonita existe em Macapá Quero você